Fora pra casa? Conhecemos pessoas de tendência ao otimismo e outras com tendência ao pessimismo O otimista possui o poder de transformar tudo o que lhe acontece em coisas boas, saudáveis, alegres O pessimista transforma até as coisas boas em ruins Gente, bom dia Tava até agora sem sol Foi eu sentar pra começar a gravar O que acontece? O sol ali Bom dia, sol Agora ele ficou tímido e ele tá se escondendo de novo Bom dia, gente Mais uma segunda-feira começando E hoje é dia de festa Por que será, gente? Porque hoje é aniversário do Baruki Aqui a gente comemora até aniversário de cachorro, gente Vocês comemoram também? Engraçado que eu sempre comemorei mesmo Desde pequena, quando eu tinha os meus cachorros lá em Maringá A gente comemorava o aniversário deles Quando a gente sabia a data, né? Senão a gente comemorava o dia que eles chegavam em casa E hoje é aniversário do Baruquinho Quatro aninhos de vida Gente, mudando de assunto Eu preciso muito da ajuda de vocês Eu vou fazer uma pergunta Por favor, gente Me responde aqui nos comentários, tá? É sobre o vídeo do cabelo Lembram que em julho eu falei Que eu ia começar a gravar um vídeo Fazendo um teste no cabelo? Eu falei que eu iria fazer durante o mês de agosto E no final de agosto Eu postava o vídeo com o resultado Mas o que que acontece? Esse desafio que eu fiz Ele é de dois meses Não é só de um Eu falei um mês Porque se eu não visse resultado nenhum Obviamente eu ia parar E não ia continuar o mês seguinte Porém, eu vi resultado Então eu quero continuar no mês seguinte Que é o mês de setembro Mas eu agora tava tomando banho E vocês sabem que tudo vem na minha cabeça As ideias todas vêm na minha cabeça Quando eu tomo banho Parece que limpa a minha mente E as coisas fluem Mas eu fiquei pensando E resolvi perguntar pra vocês O que vocês querem que eu faça Sim, vou jogar a bomba na mão de vocês Literalmente Como tem gente já me perguntando A respeito do desafio do cabelo Eu quero perguntar pra vocês Eu continuo e faço até o final de setembro Pra completar certinho o desafio de dois meses Ou eu finalizo o vídeo no dia 15 E já libero pra vocês O que que vocês querem? Eu faria até o final do mês Mas se vocês escolherem Que eu faça até o dia 15 E já libere o vídeo Gente, por mim eu faço Não tem problema nenhum Por que que eu tô dizendo isso? Porque ontem eu já editei toda a parte do vídeo Então eu só tenho que fazer o final Que seria ou no dia 15 Ou no final do mês No dia 30 Então coloca pra mim a sua opinião Aqui nos comentários Porque hoje é dia 10 Se vocês optarem Por eu liberar no dia 15 Eu gravo agora no final de semana E libero já na semana que vem Se acharem que eu devo continuar E fazer até o final do mês Porque são só mais duas semanas Então vocês também me dizem Por favor Que daí eu libero só no final do mês Por favor gente, me ajuda Porque eu não sei o que eu faço A maior parte do vídeo já tá editada As fotos também já estão editadas Então só falta mesmo decidir Quando é que eu vou postar Porque eu realmente Eu ia postar no final do mês de agosto Eu até comentei semana passada Que eu tinha que gravar o vídeo Pra finalizar Só que gente Vocês estão acompanhando a minha correria Então não deu tempo mesmo E não está dando tempo Hoje por exemplo Eu tive que remanejar toda a minha agenda Porque eu tinha coisas pra fazer E que tinha que ser hoje Tinha que ser principalmente agora de manhã Então por causa dessa correria Eu não consegui gravar o vídeo E decidi fazer daí Os dois meses de desafio E deixa eu falar outra coisa Sexta-feira no feriado Eu comecei a ler o livro Que eu mostrei hoje pra vocês Gente, eu tô apaixonada pelo livro E inclusive eu já tô no final dele Pra vocês verem como que o livro É gostoso de ler Ele é de uma leitura fácil E ele conta casos De diversas áreas Que te envolvem Nas histórias Entende? É um livro sobre subconsciente Pra variar Vocês sabem que eu gosto desse tema E tem me ajudado muito São livros realmente de autoajuda E eles realmente tem me ajudado demais Gente, vocês não tem ideia De quanto esse tipo de leitura tem me ajudado No meu cotidiano Na minha rotina Tem me ajudado demais E todos esses livros que eu tenho lido Gente, eles falam sobre a Bíblia Falam sobre Jesus Falam sobre Deus Então são livros que realmente Têm me ajudado E eu tô amando realmente esse livro Eu por mim teria terminado No final de semana Mas o que que eu fiz? Trabalhei, gente Eu trabalhei sábado e domingo Lembram da primeira frase Que eu coloquei no vídeo da Lebel Da semana passada? A frase fala que Quando você trabalha com o que você ama Você não trabalha Pra mim o final de semana Foi assim, tranquilo Não foi de trabalho Foi bem tranquilo Porque realmente eu tô fazendo o que eu gosto E editei o vídeo também Eu só não fiz a minha sobrancelha E não fiz a esmaltação da unha A única coisa que eu fiz foi o gel Mas tá valendo, gente Porque eu fiz muita coisa Que eu tinha programado pra fazer hoje Então eu já adiantei E fiz no fim de semana A gente tem que trabalhar Com aquilo que a gente gosta E agora eu tenho já A minha agenda toda programada Pra essa semana Também já programei Então tá aí Meio caminho andado, gente Já tem almoço feito De ontem Na verdade sobrou um pouco de comida De sábado E sobrou de ontem Que eu sempre faço a mais, né? Pro dia seguinte Ou pra quando a gente precisar Então acho que é de sábado Luan leva amanhã Pra almoçar na escola E a de ontem A gente almoça hoje Ontem eu fiz charuto Daí sobrou Então vai ficar pra hoje Só que eu fiz na panela de pressão Com arroz integral Daí eu coloquei na função De arroz integral Então ele se desmanchou bem Então eu não sei como Que eu vou fazer Se eu vou tirar o repolho Porque o Luan não come o repolho Ele abre E come só o arroz com a carne Que tá no meio Ou se não Eu faço do jeito que tá Então não vai ser um prato bonito Hoje, gente Mas está delicioso Vou arrumar minha cama Porque eu ainda não arrumei Arrumar o quarto E vou Ligar o computador e trabalhar Tá bom? Vamos dar bom dia pro Baruki? Oi, gente Hoje é meu aniversário Tô fazendo quatro aninhos Gente do céu A pessoa tá morta Vocês acreditam que agora que eu levantei Pra esquentar o almoço? Gente, eu tô atrasadíssima Então eu vou esquentar o charuto Ai, tô com uma vontade de comer ele de novo Ficou tão bom Olha só Alguns ficaram desfeitos Então eu acho que eu vou tirar esse arroz daqui Porque o Luan só come isso, né? Ele não come o repolho E vou esquentar os que estão inteiros pra mim Né? Então vamos lá Gente, o cheiro tá tão bom Eu tô aqui salivando Os que estão inteiros eu vou esquentar aqui na frigideira Ai, eu tô com a minha boca machucada Tá doendo? E vou tirar o arroz e colocar numa panelinha pequena Pra esquentar pro Luan Pera lá Nossa Ai Meu Deus do céu A pessoa se alonga na cozinha Mas sério mesmo Eu tô com uma dor nas costas Eu vou ligar meu aparelho de massagem daqui a pouco Porque tá me doendo demais Nossa, que incômodo Eu já fiz tanta coisa no meu trabalho agora de manhã, gente Que eu tô revirando até os olhos Sem brincadeira, eu tô tão cansada já Já comecei segunda-feira assim Mas eu também já adiantei uma parte do meu trabalho da tarde Porque eu marquei uma reunião com uma consultora minha Que ela é minha seguidora há muito tempo Né? Eu sou tia virtual dos filhos dela Do Luan e do Felipe Que é a Edivânia Então eu tenho reunião com ela daqui a pouco Daqui a pouco não, né? As três horas Mas até lá eu tenho que fazer outras coisas também Então eu já aproveitei pra adiantar um pouco o trabalho Pra não ficar muito sobrecarregada Porque eu tô querendo fazer uma sopa no final do dia Vamos ver Né? Vamos ver se vai me dar coragem de pôr a sopa no fogo Eu acho que vai Mas muita calma nessa hora, né? Vamos esperar chegar o final do dia Vamos lá ver se eles se mantêm inteiros Pra eu poder mostrar pra vocês Depois no almoço Vocês gostam de charuto? Eu amo isso daqui Amo E sempre faço de repolho Nunca faço de couve E nunca faço de Folha de uva, né? Que eu acho que dá pra fazer também É isso, gente Não sei porque eu nunca fiz Só faço com repolho Que eu amo repolho Amo Eu acho que eu vou deixar aqueles ali Pra amanhã Porque amanhã é dia de almoçar e sair, né? E daí eu como esse daqui amanhã Ai, vamos ver, gente Vamos viver o momento Vamos viver o momento E ver no que dá Eu geralmente faço a cama de cebola Ai eu faço a cama de tomate E depois eu coloco o charuto Mas ontem eu não tinha tomate Eu só tinha um Ai eu piquei o tomate Coloquei junto com o arroz e com a carne E daí fiz o recheio, né? Com o tomate Coloquei o molho de tomate na água Então tem o molho de tomate Mas não tem o tomate Entendeu? Ai, vamos lá lavar essa moça agora Eu já olhei ali pra ver se tava gravando Parecia que não tava Pois é, eu tô ficando perita Em pensar que eu tô gravando E não tá gravando Vamos lá Lavar isso daqui Enquanto aquilo vai esquentando E o Luan também já já tá aí Ai, que água fria Ai, eu espero que me decoragem De fazer a sopa no final do dia Porque eu tô com vontade de comer sopa, gente O que vocês fizeram no feriado, gente? Eu li o dia inteiro No feriado eu li mesmo Não fiz mais nada Nem liguei computador, nem nada Vocês acreditam que até hoje Eu não fui no cinema? Que eu tô falando que eu vou Desde semana passada? Ainda não fui E acho que não vou também Vai acabar o filme E eu não fui assistir Mas depois eu assisto aí Em algum site Não tem problema A última vez que a gente Combinou de ir no cinema Foi no sábado E acabamos não indo Então eu falei assim Ah, vou aproveitar E vou fazer minha unha de gel Que eu tava precisando, né? Eu já tinha passado do tempo Limpei a casa de manhã Almocei E daí depois do almoço Eu fiz o gel O Luan foi pra chacra Na sexta e no sábado Então fiquei sozinha Gente Aí fiz o gel E fui ler Domingo tava rendendo Tanto que eu falei Ah, nem vou fazer minha unha Eu vou deixar ela só Com o gel Tava novinho Não tava assim feio Nem nada Então eu falei assim Ah, essa semana Eu não vou esmaltar No sábado eu tinha empurrada A cutícula, né? Pra eu poder fazer o gel Aí ela tava boa Eu falei Ah, não vou fazer não Embora eu goste, né? Já falei pra vocês Que eu não consigo Ficar sem esmaltar Mas Eu não queria perder O ritmo que eu tava E a produção Que tava no domingo Daí eu falei Uma semana só Eu não vou morrer Por causa disso Eu estou daquele jeito assim Se deu, deu Se não deu, desce Entendeu? Não vou ficar estressada Por causa de unha, né gente? Gosto de estar com ela esmaltada? Gosto Amo esmalte? Amo esmalte Ai, mas, né? Mas tava tão bom O ritmo de trabalho Que eu falei assim Ah, vamos produzir E eu tinha mesmo Que fazer isso ontem Porque hoje Não ia dar tempo Eu tinha muita coisa Programada pra hoje E já Passei pra amanhã E pra depois de amanhã Algumas coisas Sabe o que que é um negócio? Eu tô com um monte de ideia Na cabeça E anotada, né? Porque eu já falei Que eu anoto tudo Mas O negócio é que Eu quero fazer tudo Ao mesmo tempo E daí Não dá Pra eu fazer tudo Ao mesmo tempo Vocês estão vendo, gente? A segunda-feira é assim Isso porque eu não tive reunião Com a Mel Porque ela tá sem internet Imagina se eu tivesse tido Aí não teria Adiantado já Tudo que eu adiantei Mas não tem reunião Com a Mel Tem reunião com a Edivânia Né? Edivânia Estamos aí Três horas E vocês E vocês não querem ser consultoras? Não, gente Bora trabalhar comigo Tô falando baixinho Devo tá, né? Né, Baruquinho? O Baruquinho recebeu Tanta mensagem de aniversário Hoje Né, Baruque? Todo mundo mandando parabéns Beijinhos Lambejos Hein, Baruquinho? Tem que ler as mensagens Pra você depois Pra você ver Que as meninas gostam de você Meio dia 54 O Luan tá chegando já Já tá lavado Só falta isso E agora é comer Já fui ali embaixo Já comprei o que eu tinha que comprar Lembrei do ovo Lembrei do leite Lembrei do pão Eu não comprei nada pra sopa Porque quarta-feira eu pretendo ir no mercado E é muito mais barato Gente do céu Comprei ovo aqui Porque eu tinha que comprar, gente Mas 6,50 a dúzia No mercado Eu pago 4 4,85 4,50 4,60 Eu só comprei mesmo Porque o Luan quer fazer bolo de caneca Hoje à noite Então Eu precisava do ovo Porque Gente É muito caro Eu acho muito caro 6,50 Uma dúzia de ovos Se fosse o ovo caipira Era uma coisa Porque o ovo caipira no mercado Tá acho que 8 e tal A dúzia Mas é o ovo comum, gente É o ovo branco Então Acho muito caro 6,50 Mas enfim, gente Vou trabalhar aqui E fazer o que eu tenho que fazer Antes da reunião E depois eu continuo E daí Paro 6 horas 6,20 Gente, bom dia Diretamente da cozinha Sim Por quê? Porque a pessoa tá atrasada Já é hora do almoço Vou esquentar Inclusive a minha comida Porque eu tenho que sair daqui a pouco Eu tava fazendo um monte de coisa E ainda parei pra tirar foto Eu tava fazendo algumas fotos Porque eu preciso postar Então não deu nem tempo de pegar na câmera Nem de pensar em pegar na câmera Na verdade, agora de manhã Eu tava fazendo o que eu não fiz ontem Porque é assim que funcionam as coisas Quando falta fazer alguma coisa No dia anterior Eu já jogo lá pro começo do dia Pra eu fazer tudo, gente Pra não ficar nada pra trás Então Agora de manhã Eu fiz só o que eu não consegui fazer ontem E Agora eu vou almoçar Vou sair Buscar o Luan Volto pra casa E daí eu vou fazer o que eu programei pra hoje Que eu não programei muito Justamente porque eu não tenho muitas horas Em casa, né? Isso se eu não tiver no meio do caminho A minha irmã me ligar E falar assim Vamos no cinema Porque eu tô desde semana passada Tentando ir no cinema Assistir o filme Alfa Que eu não vi ainda Mas enfim, gente Eu vou almoçar Vou esquentar a minha comida Ela já tá feita, né? Como eu falei ontem O Luan não levou o arroz com frango Então é o que eu vou comer Inclusive eu tô sentindo um cheiro De arroz com frango Que não é o meu Porque ele está fechado Dentro da geladeira Deve ser algum vizinho aqui Fazendo carne Vou fazer a minha salada E vou almoçar E já vou sair Então vamos lá esquentar essa comida, gente Porque eu tô morrendo de fome E pra não atrasar ainda mais E o tempo esfriou de novo, gente Eu tô aqui morrendo de frio Achando que eu fosse sair toda, toda Hoje tô vendo que eu vou colocar Um casaco por cima Colocar uma meia Um pouquinho mais comprida Vai entender esse tempo, gente Até agora há pouco tava calor Agora já tá frio de novo Eu vou sair hoje E já me programei Pra amanhã também Amanhã eu tenho que ir pra rua Fazer um monte de coisa Nossa, quanta comida Mas vamos acabar com ela Não é muita não Tem mais carne do que arroz Tava aqui já achando Que era muita comida, gente Então enquanto tá esquentando aqui Eu vou terminar de me arrumar, gente Sério mesmo Que frio que eu tô sentindo Vamos lá comigo? Vou deixar aqui Enquanto vai esquentando E eu já volto Que tênis que eu vou pôr, gente? Colocar um de cano alto Porque Vai esquentar minhas canelinhas Vou pôr esse daqui Que ele é quentinho E ele é gostoso de andar Se eu troco de blusa Ou se eu ponho um casaco só por cima Isso aí que eu faço Deixa eu ver se eu ponho esse mesmo Vou pôr esse Só pra ir lá e voltar Então tá ótimo Acho eu, né? Porque é ir lá só e voltar Ai, essa calça é tão apertada Eu não consigo Puxar aqui Mas eu queria ir no cinema Assistir o filme O filme é tão bonito Queria muito Assistir Muito Calça é apertada Vocês acham que é fácil Subir as pernas assim? Já foi mais fácil Ultimamente não é tão, não Será que eu ponho esse? Eu não usei esse casaco esse ano, gente Eu não usei esse casaco esse ano Será que eu ponho ele? Então é isso, gente Vamos almoçar Porque eu tô com fome Eu quero comer Tchau 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 Chegamos do cinema A gente acabou indo no cinema Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia acabar indo? Então Fomos assistir a Alfa Gente, o filme é lindo Mas é tão lindo E a gente chora no final Só conto isso pra vocês Vão assistir porque vale a pena O filme é realmente muito bonito As cenas são muito bonitas São muito bem feitas Então recomendo que assistam A história também é muito bonita Eu agora vou trocar de roupa Vou pôr um pijama Já vou limpar meu rosto Aproveitar, né? Que eu tô aqui E dar comida pro Baruquinho, né Baruquinho? Porque ele já está aqui embaixo de mim Fala Oi, gente Eu não dei oi pra vocês ainda hoje Mas eu estou aqui esperando a minha mãe Vou dar comida pra ele E vou terminar de editar o vídeo, gente Porque ontem eu não terminei Dava até pra renderizar e já mandar pra vocês Mas eu não terminei de editar Então eu vou juntar o que eu gravei hoje Que também não foi muito Mas vou juntar e já vou renderizar Daí eu libero amanhã Tá bom? Amanhã de manhã eu vou sair cedo também Porque eu tenho que ir no escritório De contabilidade E depois eu vou aproveitar Que eu tô no centro E já vou no mercado Mas isso é assunto pra amanhã, gente Pra outro vídeo Literalmente Então eu vou ficar por aqui E amanhã a gente conversa Tá bom? Amanhã no próximo vídeo Tá bom? Até! Tchau 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 Tchau